E aí galera do canal Bonsai Lujan Nordeste Vamos fazer um vídeo aqui com um pingo de ouro Esse pingo de ouro Eu ganhei De Ronaldo Sua amiga Ronaldo Obrigado pelo presente Ronaldo Essa planta aqui Acho que faz mais ou menos dois anos que eu estou com ela aqui Era uma planta que estava no ouro Estava enorme Eu fiz poda drástica nela E lá para cá eu venho fazendo a condução dela Estou mostrando ela Para atualizar já que a gente fez o vídeo agora do RZD Para mostrar a técnica Da condição invertida E deu certo E aqui Eu venho mostrar Através desse vídeo A transfixia que foi feita aqui O galho vinha por trás e saia aqui Para preencher esse espaço Eu achava a planta Muito alta Só que não deu certo Não sei se o broto Eu usei um broto muito novo Para fazer transfixia Talvez o O buraco que eu fiz aqui Para passar o galho Ficou um pouco apertado Mas Olhando bem Depois que a ponta encheu Assim Eu resolvi não fazer mais a transfixia Eu acho que ficou até legal Né Ter ela nessa bacia aqui E estou achando a altura boa Não vou fazer mais a transfixia Vou só encher mais um pouco aqui Né Ela está saindo agora de uma poda Que eu fiz Né Eu vou aproveitar aqui o vídeo E vou Aramar O ápice Aramar aqui o ápice Porque se esperar demais Aí fica muito rígido o galho E não tem como Fazer a aramação depois Aliás Não tem como Mexer na posição do gás Senão ele quebra Então Aproveitar que o galho está Está novo ainda Aramar esse ápice Essa planta Deu uma sofrida Viu pessoal Coloquei ela nessa bacia Cortei uma pivotante nela Que eu vou mostrar o resultado De eu ter cortado Essa pivotante dela Grossa Ainda restava um pedaço Essa pivotante Só quando for colocar O arame Vê se não aperta muito Entendeu Só passa o arame Ao redor do galho Está muito cheio aqui Está difícil é de passar O arame Alicato de unha Está claro O arame é fino E aí É isso aí pessoal, só aramando esse ápice aqui, vou fazer um giro aqui na planta, para vocês verem como ela está hoje, é uma planta que tem alguns defeitos, mas no geral o resultado dela é satisfatório. Vou fazer uma filmagem mais de perto. E aí pessoal, vou mostrar aqui de perto, o local onde foi feita a transfixia foi aqui ó, mas não deu certo. Inclusive eu já coloquei uma pasta cicatrizante ali, para poder fechar né. Mas a planta ela está bonita, vou esperar encher mais e vou mostrar aqui a pivotante que eu cortei, o que aconteceu ó. A pivotante justamente aqui embaixo, e ela morreu aqui ó, um vez secou da casca. E isso foi meio ruim né, não gostei muito disso não. Quando eu fui ver, aqui já está cicatrizando ó, está querendo fechar né a madeira. Depois eu vou desbastar aqui, fica uma coisa mais natural. Essa planta ela tem esse defeito de ser chata né. Tem esse probleminha, mas aí a gente vai resolver, vou arrumar uma pedra aqui e conseguir uma pedra. Com esse formato aqui, para deixar a planta encostada nela, para a gente simular algo natural. Ela ficou chata, porque cresceu próximo a pedra e acabou seguindo o movimento da pedra, para se encaixar né. É isso que eu vou fazer. Mas fica para o próximo vídeo, vou ainda procurar pedra e tal. E é isso aí galera, agradeço a vocês aí que estão dando a força né. A gente vai errando, vai aprendendo com os erros e é isso aí. Até o próximo vídeo, valeu.